Carnaval de Salvador, oferecimento Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Andando no Circuito da Barra, a gente nunca deixa de encontrar alguém de Santo Antônio de Jesus, é óbvio. Porque Salvador, Carnaval, é festa, é alegria e tem gente de Santo Antônio de Jesus. Mas acabei de encontrar aqui, Sandra, essa figura maravilhosa, que também faz um trabalho social em Santo Antônio de Jesus com as Amigas do Peito. Sandra, começou... Carnavalizou na Bahia, né? E para o pessoal de Santo Antônio, com certeza, estamos aqui junto e misturado para ver Saulo. Com certeza, daqui a pouquinho, vem a pipoca de Saulo. A comentária de Sandra, fez aquele cabelo bem baiano. Quem fez seu cabelo, Sandra? Ró, lá de Santo Antônio de Jesus, fica ali na fonte de Santo Antônio. Perfeito, indico. Pronto. Carnaval de Salvador, sim, Santo Antônio de Jesus, não tem carnaval. Daqui a pouquinho, ele está vindo na pipoca, Saulinho, essa figura linda, para você curtir, junto com a Rede Baiana de Rádio e Rádio Andaiã FM. Beijo! Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.